Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é quarta-feira e comecei a trabalhar agora, duas e pouca, porque hoje tive que ir ao centro, comprar o material, pagar umas contas e também não amanheci muito bem da garganta, minha garganta hoje amanheceu meio inflamada, já tomei remédio, agora em esperar melhorar, já comecei a fazer aqui a sereia, já não mostrei para vocês no vídeo de ontem, o corpinho com a cabeça que eu tinha feito e a dica que eu tenho para dar para vocês hoje pessoal, é anotar as medidas, porque eu fiz essa sereia aqui achando que ninguém ia querer encomendar mais, e aí me ferrei, porque aí quiser encomendar de novo, e aí eu não tenho as medidas certinhas para ficar do mesmo tamanho da outra. Por um lado é ruim, né, que eu queria fazer igual, mas por outro lado é bom que cada peça fica com a sua exclusividade. E aí somente a cabeça, que eu sabia que eu usei bola 50, mas mesmo assim eu acho que eu usei mais massa, e essa aqui eu achei que ficou menor, mas ficou muito bonito também, tá bom? Essa cauda ela vai diminuir, está um pouco desproporcional ainda, mas eu tinha que fazer ela maior, porque nela só tem massa, e aí como essa parte aqui ó, é toda isopor, essa parte aqui não vai diminuir mais, né, já está seca, ela não vai sumir daqui, e essa parte aqui não, ela vai diminuir bastante, né, porque como só tem massa aqui, e aí ó, eu peguei aqui, tem um bolo menor, aquele de 15 centímetros de diâmetro, peguei uma folha de EVA ó, cortei um retângulo, né, e aí ó, eu prendi ela aqui com o próprio palito, tá bom? Pra poder a peça de biscuit não grudar aqui, aí dobrei aqui ó, prendi aqui também, tá bom? Com palito, e aí ela vai em cima de uma concha, ó, essa concha aqui, ela vai ficar assim atrás dela, e aí vai vir a parte de baixo, aqui do lado vem a vela, tá bom? Vou colocar a foto aí, eu disse que ia colocar a foto no vlog anterior, e acabei esquecendo na hora da edição, é... outra coisa que eu ia falar pra vocês, ó, aqui tá uma bagunça, que eu tirei todas as cabeças que estavam aqui em cima pra me usar e vou arrumar ainda, tá bom? Hoje eu não tô muito bem, então vamos desconsiderar, cadê a cabeça, o corpo aqui ó, Outra dica que eu queria dar pra vocês, pessoal, é na questão de esperar a peça secar, quando a gente tá começando, a gente tem muita pressa de fazer as coisas, querer ver pronto, mas infelizmente, o biscuit a gente precisa esperar secar, ó, eu coloquei ontem, vocês viram que essa peça tava aqui, né, montada, deixa eu apertar aqui pra ver se ela vai grudar, não vai grudar, eu tô com a mão só, enfim, vocês viram que essa peça tava aqui grudada, né, só que eu não passei cola, ó, eu só coloco ela aqui pra ela pegar o formato, tá bom, dessa bola aqui, que ela vai em cima como se fosse uma grama, é do tema jardim, e aí, ó, eu usei, né, coloquei aqui também, ó, o corpinho aqui em cima, né, e aí agora, com essa parte aqui, ó, fiz ontem, hoje já tá bem seco, né, assim, por fora, já dá pra mim mexer e fazer o que eu quiser aqui. Aí agora é que eu vou vestir, botar o sapatinho, fazer o vestido, né, olhar qual é o modelo do vestido que eu tenho pra fazer, pra depois eu vim e colar ela novamente aqui com cola instantânea, ó, e aí o acabamento vai ficar muito mais bonito, porque se eu tivesse colado ela aqui toda mole, né, por mais que eu já tivesse botado o sapatinho, o acabamento ia ficar feio, porque ela ia soltar daqui, né, essa base aqui eu faço ela, né, desde que você pode deixar secando, eu usei massinha verde, ó, tá vendo por que tem que esperar secar? Ó, isso aqui é uma bolha de ar, ó, vou tirar aqui, ó, com palito, ó, Ih, gente, faltou energia, aqui no meu bairro toda hora falta energia, mas enfim, vou continuar mostrando pra vocês, deixa eu ligar a lampa, deixa eu ligar o flash, ó, ao vivo é assim mesmo, tá bom? E aí essa é uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, esperem a peça secar, né, pra depois vocês montarem ela, né, que vocês vão conseguir um acabamento melhor. E aí agora eu vou passar aqui o pozinho da Saramanil nessa cauda, ó, vou passar esse aqui que é o verde escuro, brilhante, tá bom? Tem um clarinho também. E aí eu vou passar aqui nessa cauda toda pra deixar ela com efeito brilhante, eu tenho que passar enquanto ela ainda tá úmida, apesar que ela já deu uma ressecada aqui de dois minutos, ó, a luz voltou, foi de novo, é arriscado até queimar as coisas, pessoal, tem que reclamar porque tá assim direto aqui no meu bairro. E aí eu tenho, aqui já secou, tipo, eu fiz isso agora, acabei de fazer e já tá bem ressecada. Aí eu vou passar logo o brilho aqui, voltou de novo, é só porque eu tô gravando. Parece que tem alguém desligando, gente, mas não é a luz. E aí eu vou passar o brilho aqui, tá bom? E aí mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês, né, vou fazer a pintura do olho, ó. Pra fazer esse olho aqui, eu usei o marcador roxo da Bluestar, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, usei esse tamanho de marcador, não foi esse formato aqui, depois eu mostro pra vocês o formato que eu usei, tá bom? E esse tamanho aqui do roxo, tá bom? Pra bola 50, eu usei esse marcador da Bluestar de olho. Bom, pessoal, já coloquei aqui aquelas coisas que estavam tudo ali, coloquei aqui nessa vasilha. Que aí daqui a pouco eu vou começar a montar e tal, fazer o que eu tenho pra fazer, tá bom? E aí agora eu vou ali fora, porque eu tenho que pintar a coroa. Agora eu tenho que ir lá fora pra poder pintar a coroa, essas duas coroas aqui, ó, com a tinta. Ó, e aí coloquei aqui, ó, o papelão, tá bom? Eu vou usar essa tinta aqui, ouro metálico, pra poder pintar elas. Ó, pessoal, já pintei, tá bom? E aí agora eu vou colocar as pedras aqui, ó, nesses detalhes aqui. Aqui eu vou colocar uns chatons, pra poder dar um destaque a mais e ficar com o acabamento mais bonito, ó. Nessas partes aqui que ficou feio o acabamento. Aí eu vou tentar disfarçar com as pedrinhas. Ó, pessoal, e aí eu fiz dois modelos, né, de decoração. Fiz essa aqui rosa, que eu particularmente gostei mais dessa. E fiz ela com as pedrinhas douradas, ó. Essa aqui também ficou bem bonita, mas eu gostei mais da rosa. E aí eu usei essas pedrarias aqui, né, que eu vou comprando, chatons. Eu compro numa loja aqui da minha cidade. E essas aqui, ó, que eu usei ali na dourada, ó, essas aqui, é de unha, que eu comprei na Avon, na revista da Avon, ó. Tá bom? Ela vem estrelinha, vem uma prateadinha redonda e vem uma, assim, retinha, prateada. E aí eu usei nessa daqui, ó. Tá vendo essas menorzinhas? Eu usei nessa dourada. E aí ficou assim. Agora eu vou mandar pra cliente pra ela ver qual ela vai querer, né, e aí a que sobrar eu vou colocar lá na loja pra vender. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha quarta-feira. Essa aqui foi a minha produção de hoje, tá bom? Foi a cauda da sereia, né, com as barbatanas ali, que tá secando. E aí eu finalizei as coroas, ó. A cliente escolheu a rosa, tá bom? Eu também gostei mais da rosa. E aí aqui tem essas peças que eu consegui fazer hoje, que é do tema da chapeuzinho vermelho. Fiz o lobo mau. Essa branquinha é a chapeuzinho, né, da roupa branca. E a roupa azul é o... é a vovozinha. Tá bom? Aí fiz os corpinhos ali da sereia e do tritão. Esses dois ali, lobo mau maior. Bom, esses corpinhos vermelhos que tá secando do lado do lobo mau vai ser o caçador. E... é isso, tá bom? E aí quem gostou do vídeo, deixa o joinha aí, tá bom? Agora eu vou finalizar aqui que eu tenho que gravar vídeo pra vocês, tá bom? Beijos! Tchau, 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 tchau.